E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui hoje com mais um vídeo de construção Na verdade, decoração E hoje eu vou fazer a decoração de um quarto real Sim, eu acho que eu nunca trouxe vídeos de decoração de cômodos Eu sempre fiz só casas, não é mesmo? Eu acho que nunca fiz de cômodos, se não estou enganada Então, hoje estou trazendo aqui para vocês Decoração de um quarto de mãe adolescente solteira, não é mesmo? Adolescentes são solteiros Então, um quarto de mãe adolescente Que eu fui solicitada para ajudar a decorar Como eu falei, é um quarto real Então, ela pediu Kaju me ajuda Porque eu preciso que meu quarto se converta a um quarto para mim e para o meu filhinho Então, eu estou aqui disposta a ajudá-lo Eu espero muito que as minhas ideias Deem ali uma luz para ela conseguir decorar Deixar o quarto mais otimizado possível Porque como vocês podem ver O quarto dela é bem pequenininho Então, para converter isso daí Para ela e para um bebê Fica bem complicado, bem difícil Mas eu aceitei o desafio E estamos aqui fazendo Na verdade, o quartinho dela é ainda menor do que esse Mas como vocês sabem O The Sims me dá poucas oportunidades De estar mudando o tamanho dos cômodos Então, se eu diminuísse mais o Sim, por exemplo Não ia conseguir circular ali dentro Porque ia ficar extremamente pequeno Não tem como eu medir ali o tamanho do quadradinho Por exemplo, para diminuir ou aumentar o cômodo no jogo Então, tive que fazer um pouquinho maior do que ele realmente é Mas esse quarto foi feito mais para dar ideia De disposição de móveis De como deixar esse quarto mais otimizado possível Para aproveitamento de espaço e tudo mais Então, eu gostei da forma que ficou Ela também gostou bastante Eu mandei para ela as fotos do resultado final e tal Ela falou que ficou ótima Vai me dar muitas ideias Vai abrir bastante a mente para estar fazendo ali a decoração do quarto Certo? Então, ali vocês estão vendo que eu já estou decorando a parte ali do berço O berço, ela me falou que vai comprar aquele berço que abaixa a grade Então, esse foi o berço mais próximo que eu encontrei Que é bem bonito também Não é feio Mas não é exatamente o mesmo modelo dos móveis que eu coloquei no quarto Por exemplo O berço ficou um pouco mais arredondado E os móveis são bem quadrados Mas, como eu falei Foi mais para dar ideias Isso pode ajudar você também Que estiver decorando a casa dos seus sims Ou precisa de ideias para um quarto Com uma cama de solteiro E junto com um quarto de bebê Fica aí as ideias Ali eu estava selecionando as coisas que eu ia colocar na cômoda Que fica de frente para a porta A porta também Lá no quarto é uma porta de correr Mas no The Sims não tem Então eu coloquei uma porta normal Só para estar simbolizando ali, né? Então ali eu estava com um pouco de dificuldade De colocar os itens em cima dessa cômoda Eu baixei essa cômoda ontem E não tinha noção da altura dela Então o OMSP deu um trabalho de estar fazendo Com que funcionasse, né? Ficou um pouco difícil Mas até que no final ficou bem legal Eu gostei E essa cômoda será a cômoda Onde vai ficar o trocador do bebê Como vocês sabem Desde a casa que eu fiz da Flávia Kalina Que tinha um trocador em cima da cômoda Do quarto dela Eu não encontrei o bendito trocador Para o The Sims Certo? Todos os quartinhos que eu encontrei de bebês Tinha o trocador em cima das cômodas Só que eu baixei os quartos Vieram todos os itens Menos o trocador Então eu fiquei sem colocar o trocador ali mesmo Mas ela sabe que ali É onde ela vai trocar o bebê E vai ficar ali de uma forma fácil, certo? Esse cantinho que está a cômoda Era para ficar o berço Onde a porta ia sair dali E ia para uma outra parede Mas como não é o momento Para estar fazendo muitos gastos O pedreiro também ia cobrar Um absurdo para quebrar a parede Trocar a porta de lugar Então eu falei para ela Vamos fazer dessa forma Que aí a gente vê se fica legal E a gente gostou bastante do resultado final Ficou bem otimizado ali O espaço ficou bem bacana Então aprovada a minha ideia Ela gostou bastante E eu achei que ficou bem Distribuído os móveis Vamos dizer assim Eu coloquei também um espelho ali Porque é importante, né? A moça ter um espelho no quarto A gente adora ficar se olhando Então para ela também conversar com o bebê Na frente do espelho Que é bem legal Então eu coloquei um espelho bem grandão Em cima da cômoda Lembrando que esse espelho E tudo que vai na parede De um quarto de bebê Tem que ser muito, muito bem preso Não pode ficar bambu Não pode ficar falho De forma alguma Que se cair em cima do bebê Deus nos livre, não é mesmo? Então tudo muito bem preso, certo? Eu pensei sim nisso Vocês vão ver que eu vou colocar Alguns nichos perto do berço Então não se preocupem Que isso vai ser tudo muito bem preso, certo? Não é o ideal Mas como o ambiente é bem pequeno A gente precisa colocar espaços De organização De itens e tudo mais Então é importante Ter os nichos nas paredes Certo? Não se preocupem Que vai ser tudo muito bem preso Não terá perigo nenhum Mas então ali Eu estava terminando De colocar alguns itens na cômoda Vocês vão ver que dali Para o final do vídeo Os itens vão mudar Porque eu fui achando coisas Aqui no meu arsenal De decoração Então eu fui mudando Bastante coisinhas ali E eu gostei Bastante do resultado Vocês vão ver no final Eu tirei bastante fotos De vários ângulos De dentro do quarto Até porque eu tinha que mostrar Para ela o resultado Tudo mais Ela me permitiu Estar mostrando isso Para vocês Então Bem bacana Vocês vão ver Que ficou bem bonitinho Ah! Uma coisa Que eu não tinha falado antes Que eu preciso falar É que nós utilizamos Cores mais neutras É um menino O filho dela Então Nós utilizamos O quarto branco Com algumas paredes Em cinza escuro E azul Em alguns ambientes Certo? O azul do berço Acabou ficando Porque esse berço Só tinha dessa cor mesmo Ou era azul Ou era rosa Ou verde Se não me engano Mas Ficou azul E achei que ficou Bem legal Essa combinação De cores neutras Que seria o azul Que é uma cor fria Com o branco E o cinza Então ficou Bem legal A gente tentou Não usar uma temática Por exemplo Dinossauros Girafas Não A gente resolveu Fazer um quarto Mais para ela mesmo Até porque Quando o bebê crescer Ele não vai ficar Nesse quarto Não é mesmo? Com certeza Eles vão se mudar Para uma casa maior Porque a casa que ela mora Hoje é bem pequenininha Por isso Ela vai ter que Dividir o quarto Com o bebê Por enquanto De início Mas depois É provável Que eles se mudem Para um lugar maior E aí sim Ela vai poder fazer Um quarto temático Só para o bebê E tudo mais Ali seria um quarto Mais para ela Lógico Pensando Nas funcionalidades Do bebê Mas mais para ela mesmo Uma cor mais neutra Mais tranquila Certo? Então Eu acho que é isso Eu acho que eu já falei demais Eu vou deixar vocês aí Com o restante da decoração Eu espero muito Que vocês tenham gostado O link para download É o primeiro Que está aqui na descrição Para vocês Certo? Eu coloquei o download No sim file share Então vocês vão Clicar ali no link Espera 5 segundinhos Fecha a propaganda E faz o download Coloca os arquivos Do cômodo Na pasta tray E os arquivos de decoração Na pasta mods Certo? Se você não souber Como é que instala O cômodo Ou lotes E tudo mais No seu jogo Tem vídeo aqui no canal Ensinando Beleza? Então é isso Não se esqueçam De avaliar o vídeo Clicando em gostei De se inscrever Aqui no canal Caso ainda não seja Uma inscrita Ou inscrita De comentar aqui abaixo O que vocês acharam De eu estar trazendo Cômodos Tanto reais Quanto Para o jogo Mesmo Especiais para o jogo O que vocês acham Comentem aqui abaixo Que eu posso estar trazendo Se vocês quiserem Tá bom é isso Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau